Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Querido irmão, querida irmã, hoje dia 25 de março, sexta-feira, o tema do programa é, no Sim de Maria, a nova criação. Maria acompanha todos os passos nossos, inspirando-nos na sua caminhada no seguimento de Jesus. Hoje, com grande alegria, a igreja celebra a festa da anunciação do Senhor à Maria. A oração do Ângelo sintetiza a anunciação, proclamando o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. 25 de março, hoje, daqui a nove meses, celebraremos o Natal de Jesus. O verbo se encarna. A festa da anunciação é a festa da concepção de Jesus no ventre de Maria, a partir do seu sim, quando o anjo lhe anuncia sua escolha para ser a mãe do Filho de Deus. Lucas associa a anunciação com o sexto mês da concepção de João Batista no ventre de Isabel. Em seguida, fará também uma associação entre o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, destacando a íntima relação entre os futuros ministérios de João e de Jesus. Na sequência das narrativas da infância do Evangelho de Lucas, hoje lemos, no capítulo 1, versículos 26 a 38, a narrativa da anunciação. O anjo Gabriel é enviado por Deus a uma jovem virgem, Maria, prometida em casamento a José. Com a saudação alegre e cheia de graça, o Senhor está contigo. O anjo anuncia que Maria foi escolhida por Deus. A seguir, declara, Eis que conceberás e darás a luz a um filho que tu chamarás com o nome de Jesus. E o anjo continua seu anúncio, esclarecendo que isto se dará por obra do Espírito Santo. Maria, dócil à vontade de Deus, diz Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Na intimidade de uma casa pobre, no pequeno vilarejo de Nazaré, da Galileia, Deus revela seus planos. Com o sim da jovem Maria, céus e terra se unem. O humano é levado ao divino e Deus se faz presente entre os humanos. É a nova criação que se realiza em Jesus, por Jesus e com Jesus. Nasce do Espírito e se faz em um processo de construção. A ação vivificante de Deus manifesta-se no próprio desabrochar da vida entre os humanos. Deus se faz homem no seio de Maria para conviver com os homens e mulheres na simplicidade do dia a dia. Pela encarnação, que já acontece a partir da concepção de Jesus, toda a humanidade é elevada à condição divina pela participação na humanidade de Jesus. Deus nos dá a conhecer que homem e mulher foram criados para participarem da sua vida divina e eterna. Deus fazendo-se humano, nós nos tornamos divinos. Então, querido irmão, querida irmã, hoje estamos celebrando a festa da anunciação do Senhor, a Maria. Ela se abre a este grande mistério. Ela diz o seu sim. Hoje as missas serão celebradas nesta intenção. Deus se encarna. O verbo se faz carne no seio de Maria. Reze, se puder, hoje o Ângelo recordando destas palavras tão bonitas nesta oração. Ela concebeu do Espírito Santo por obra do Espírito Santo. Ela disse o seu sim. O verbo se encarnou. Veio habitar entre nós. Nós pedimos a graça de Deus que através deste mistério da encarnação nós possamos caminhar num caminho de redenção, acolhendo a redenção que vem do Senhor e abrindo-nos na grande esperança da salvação eterna. O verbo veio, se encarnou para nos salvar. Amado irmão, amada irmã, está chegando o final deste programa. Eu espero poder encontrá-lo no próximo programa. Permaneça com a paz e a bênção do Senhor. O Deus, abençoai o vosso povo para que se afaste de todo o mal e alcance o que deseja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.